Doutor Vladimir Dalva, por que votar em Arinaldo Dantas? Eu acredito que o Arinaldo represente o que há de melhor para a advocacia cearense. É a juventude, é a lealdade, é o empenho pela profissão do advogado. Então eu acredito que o que está na atualidade não é o que nós queremos. Nós queremos o maior apoio de um OAB forte e do lado do advogado. Ok, doutor. Muito obrigado.